Em nossos corações, imaginaram que bênção, que maravilha poder declarar que Jesus reside em nossa vida, em nosso coração. É muito bom, né? E eu oro para que isso venha a acontecer em nossas vidas. Porque conhecer Jesus, saber que Jesus existe, isso daí qualquer coisa. Para ter Jesus morando no meu coração, só sem o filho, só sem o filho do Pai. Porque Jesus não entra, conforme a gente até falou hoje, pelo menos, Jesus não invade o coração, ele entra, pede licença e entra. Se não der, ele não entra. Nós, essa noite, vamos estar fazendo a nossa leitura em Mateus, capítulo 22. É uma passagem bem conhecida dos irmãos. Eu creio que a maioria, se não todos, já sabe até decorre. É a passagem onde Jesus fala a respeito do grande mandamento. Mateus, capítulo 22, do 37 ao 39. Eu gostaria que a igreja se colocasse em pé. E nós vamos fazer hoje uma leitura diferente, né? Uma leitura diferenciada, tá? Os irmãos vão acompanhar aqui no slide. Eu vou estar falando o versículo. E daqui a pouco nós vamos falar o versículo. Nós vamos repetir os dois mandamentos. O primeiro e o segundo, que Jesus disse que nenhum é maior do que o outro. Mas nós vamos repetir de forma pessoal. Os irmãos vão me entender. Mateus, capítulo 22, do 37 ao 39. Eu gostaria que você decorasse esses versículos. Gostaria que, numa próxima vez, a gente falasse já esses versículos até sem olhar na Bíblia, né? E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração e de toda tua alma e de todo teu pensamento ou entendimento em algumas versões. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E agora, eu gostaria que nós estivéssemos falando nessa versão, a versão pessoal, tá? Não, você não vai encontrar na Bíblia. Mas eu gostaria que você declarasse este grande mandamento na presença do Senhor. Eu deixo a igreja montada. Se você não quiser repetir, não repita. Isso é o erro de você e Deus. Eu não vou interferir. Mas eu vou orar para Deus estar quebrantando o seu coração. Eu vou começar a ser um pastor ruim. Agora eu vou começar a orar para acontecer essas coisas. Tá bom? Então, vamos lá? Amar o Senhor meu Deus de todo meu coração e de toda minha alma e de todo meu pensamento. E o segundo, amar o meu próximo como a mim mesmo. Nós vamos meditar essa noite no tema Aspectos Importantes de um Discípulo. Vocês viram que a letra discípulo entrou uma atrás do outro? Nesta é a característica de um discípulo. Um sempre ensinando o outro. Nós vamos ter um momento de oração. Eu vou pedir para a irmã Nicinha, que está vindo aqui à frente. Hoje é lá em vez de bater o foco de quem está orando, ela vai orar. Vamos orar isso. Senhor meu Deus, muito obrigado por essa oportunidade de estar em sua casa, meu Deus. Essa é a mensagem que o pastor vai entregar. Faça que venha do Senhor, meu Deus. Que é valente dos nossos corações. Abençoe cada um aqui que está, meu Deus. Perdoe os meus pecados. É isso que eu te peço e agradeço. Amém. Amém. Obrigado. Sim, é incrível. Pode ser. Amém. 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 Aspectos importantes de um discípulo. É interessante, amados. E ser discípulo é uma ordem de Jesus. Fazer discípulo é algo que Jesus mandou. Jesus, né, eu até falei hoje, até amanhã. Jesus não pediu para que a igreja ficasse repleta de crentes. Jesus pediu para que a igreja fosse, fizesse discípulos. É interessante que ele falou isso primeiro para aquelas pessoas que o acompanhou pelos três anos. Ali, Jesus, rei surreto, disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Sabe o que ele disse? Evangelho, boas novas, significa isso. O maior inimigo do ser humano, lembram qual é? A morte. O maior inimigo do ser humano, aquele que todo ser humano, todo ser vivo aqui da terra teve. Todos, todos, qualquer um, tem, vou até citar um exemplo, uma ave bem simples, uma ponta. Está assim, você joga comida, ela está ali comendo. Se você chegar, se aproximar, o que é que ela faz? Sai do âmbito. Por quê? Porque tem medo de conter. Todo, toda a criação com vida tem a morte. E Jesus, ele venceu a morte. Jesus venceu a morte. E após vencer a morte, ele diz, é-me dado todo o poder. Toda a autoridade no céu é o destaque. Jesus é Deus. Ele tem autoridade no céu e na terra. Porque nós, seres humanos, jogamos fora essa autoridade. O ser humano, criado de forma imortal, a semelhança de Deus, jogou fora a autoridade. E deu esta autoridade ao inimigo, à morte. E aqui Jesus fala, pide e fazeis discípulos. A igreja deve ser composta por discípulos. E o que é um discípulo? Nós vamos agora destacar algumas características importantes do que é um discípulo. Então, o ser discípulo não é uma opção. Olha, pastor, desculpa, mas eu prefiro ser crente. Olha, pastor, desculpa, mas eu prefiro ser membro aqui da igreja. Não quero ser discípulo. Queridos, ser discípulo é um mandamento. Então, a gente gosta muito de repetir um salmo, né? E diz assim, um salmo, vocês vão lembrar o número desse salmo, né? O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Qual é o salmo? 23. O salmo é 23, né? Porque a gente diz qual é a primeira palavra desse salmo. O Senhor. Eu queria fazer uma pergunta e eu queria que você respondesse externamente, mas no seu coração. Você pode dizer, me promete isso para Jesus? Porque ao falar no salmo 23, a gente diz que o Senhor. Bom, se Ele é o Senhor, eu sou o quê? Senhor. Certo. E você é o quê? Certo. Nós não somos senhores de nós mesmos. Por isso que tem muita gente que tem faltado muitas coisas. Mas o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É uma promessa que Deus fez. Mas essa promessa aplica-se apenas àqueles que têm a Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas esta promessa aplica-se apenas àqueles que têm Deus como Senhor. E é interessante que depois que aconteceu este evento de Tomé, vocês lembram o que o Senhor Jesus disse? É, porque você viu, você viu, você creu. Bem-aventurado, aquele que não vê as marcas pessoalmente de Jesus, aqui e agora, e creu. Mas você seria capaz, você teria coragem de dizer a Jesus, Senhor meu e Deus meu. Mesmo sem ver as marcas de Tomé, você seria capaz de falar para Jesus, Senhor meu? Você poderia falar para Jesus, Senhor meu e Deus do Senhor, então, se você pode falar isso, Jesus não te deu opção. Jesus, Senhor meu e Deus do Senhor, Jesus te deu o mandamento. Todo servo que obedece ao seu Senhor, é bem-aventurado, é feliz. Mas o servo que não obedece, é um servo que Jesus chama de servo mau. Infiel, 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 infiel. Você escuta. Jesus, esse verso está em João, capítulo 20, verso 28. Se você quiser conferir na sua Bíblia, até às vezes o pastor está inventando alguma coisa. Se você quiser, marque na sua Bíblia, leia esta passagem a respeito de Tomé. Se você quer crer Jesus como seu Senhor, obedece o que Jesus manda. Não vacile. Tem até um hino aí que fala sem parar, sem vacilar, sem cair, para depois não chorar. Então, eu gostaria, e eu desafio a nossa igreja, a que nós tivéssemos esta firmeza. Jesus é o meu Senhor. E se Ele for, eu vou obedecer os Seus mandamentos. Mas, o primeiro aspecto que eu gostaria de destacar, aspectos importantes de um discípulo. O primeiro é amar a si mesmo. Como assim? Está lá no verso 39, que nós lemos lá de Mateus 22, no capítulo 22, verso 39, lá na parte B. Fala, amarás ao teu próximo como? A si mesmo. Amar a si mesmo, filhos. Pode parecer, pode parecer irreal. Mas, existem muitas pessoas que não amam mais a si mesmo. Eu vou provar. Querem provar? Sim ou não? Está aí a prova. Está aí a prova. Eu pergunto para vocês. Uma pessoa que faz isso consigo mesma, se ama? E, olha, eu não usei nenhum programa aí para, né, para estar inventando isso daí, é real. Abra lá na internet, procure pelo meu amigo Google, né, não vou fazer propaganda dele não, tá, mas ele está aí disponível. É grátis. Digite lá, pírse. Vamos tirar isso. Dá nem para ficar olhando. Quem faz uma coisa dessa? Não ama a si mesmo. Por isso, um desafio que eu gostaria de lançar para cada um. Amo a si mesmo. Uma das poucas coisas que nós podemos falar aqui nessa terra, que é, meu. A gente costuma dizer, para muitas coisas, isso é meu. E uma das poucas coisas que nós podemos falar com toda certeza e toda convicção, isto é meu. Esse pedaço de carne e osso, é meu, cuide. Às vezes a gente pensa, né, é, joga, fica com o brinco, fica com o piso, fica fazendo tatuar isso aqui, aí tem idosos que não tomam vacina. Qual é a diferença? Só a idade. Porque a falta de cuidado com o corpo é o mesmo. Então, queridos, amem a si mesmo. Amem a você. Se cuide. Se cuide. Olha, eu vou falar coisas básicas aqui. Tomar banho todo dia. Cortar a barba. Sabe, usar vestimentas limpas. Parece até ridículo. A gente está falando isso no século XXI. Mas tem muita gente, e graças a Deus, espero que aqui no nosso meio não tenha, mas tem muita gente por aí que não faz isso. Se você está doente, vá, procure um médico. Não foi bem atendido? Olhe e procure outro. Nós temos, como é que eu posso amar o meu próximo se eu não amo nem a mim mesmo? Como é que eu posso amar alguém que está ao meu lado se eu não amo a mim mesmo? Então, ame-se. Tenha amor próprio. Cuide-se. Não deixe de cuidar deste corpinho. Não importa. Ele não é do jeito que você cria. Tudo bem. Mas cuide, porque ele é seu. Ame-se. Ame-se. Depois, você poderá cumprir os outros aspectos. O segundo aspecto é amar a Deus. Não vai precisar. O segundo aspecto é amar a Deus. Amar a Deus, conforme nós vemos no verso 37. Amar a Deus não é apenas externamente. Mas quando Jesus fala que nós devemos amar a Deus, e é o mandamento de Jesus, nós devemos amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o pensamento ou entendimento. É entregar realmente todo o nosso ser para Deus. E quando Jesus fala que nós devemos amar a Deus de todo o coração, coração tem o sentido de decisão, vontade. Você sabia que você só ama quem você quer? Sabia disso? O amor, ele faz parte, porque nós temos emoções, alma, inteligência, pensamento e coração, vontade própria. Lembram disso? Que Deus nos fez com essas características? Isso caracteriza uma pessoa. Toda pessoa, toda pessoa tem vontade própria, emoções e inteligência. Toda pessoa. A sua parte da vontade própria é você quem decide quem você quer amar. Não é? Quer que eu prove? Não tem mãe que joga fora o filho? Não tem? Não, coração de bom. Amor, irmão, irmão, irmão. Tem mãe que joga fora o filho? Para lá no abatismo. Para lá. Não tem pai que abusa da filha? Filha mesmo? De sangue? Dele? Não tem? Tem pai que vende o filho? Quanto você quer? Quanto você dá aí pelo meu filho? Eu estou precisando de dinheiro. Para a gente, essas coisas fazem até arrepiar o cabelo. Meu não, porque tem pouco, mas de muita gente aqui vai ficar o cabelo arrepiado, misericórdia. Será que existe isso? Existe. Porque nós só amamos quem nós queremos. Tem irmão, 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 irmão de sangue que mata o outro, por causa de dinheiro. Aí a gente pensa assim, isso é inconcebível, irmão. Não. É porque eu só amo quem eu desejo amar. Se eu não quiser amar, eu não amo. Pode ser meu filho, pode ser meu neto, pode ser quem for. Se eu não desejar, eu não amo. Por isso que Jesus falou, ame a Deus de toda a sua vontade. Tenha vontade de amar a Deus. Coloque o amor no seu coração. Jesus também falou que nós devemos amar a Deus de toda a nossa alma. Os nossos sentimentos, as nossas emoções. A minha alegria, a minha tristeza, a minha frustração. Todos os meus sentimentos devem estar direcionados e conectados a Deus. Eu não posso sentir nada que o meu Senhor não sinta. Eu estou alegre, porque estás alegre. Jesus Cristo me salvou e também me perguntei. Sim. É meio aqui, não sei lá. Do tempo da irmã da Índia. Né, irmã? Então, vejam só. Nós devemos ser... Não importa. Se você está triste, se você está decepcionado, entregue os seus sentimentos a Deus. Porque Ele pode resolver. Eu já falei aqui, eu vou repetir. Infelizmente, tem gente que acha que Deus não pode resolver nada. Deus não vai dar atenção para mim. O problema é muito pequeno diante de outros. Deus resolve todos os problemas. Jesus fez uma promessa e disse assim, olha. Até os fios de cabeça da sua cabeça estão montados. Promessa maravilhosa. E com certeza foi só para as pessoas que necessitam mais. Para todos os que amam a Deus. De todos os seus sentimentos. E também com toda a sua inteligência. Porque nós, seres humanos, nós, seres humanos, às vezes a gente quer... Ah, eu vou ter que sentir, eu vou ter que provar para mim mesmo que Deus existe. Porque eu sou um ser inteligente. Não é que eu possa acreditar numa coisa que eu não posso provar para outra. Porque não tem gente que vem para você e diz, prova que Deus existe. Não tem? E aí, como é que você faz para provar? É difícil, né? Você tem que ser inteligente. E quando você entrega a sua inteligência, porque olha, Deus fez todo o ser humano com inteligência. Deus nos fez assim. Mas sabedoria, ele só dá para quem? Para quem? Para quem pede. Você já pediu sabedoria para Deus? Se não pediu, faça isso hoje em nome de Jesus. O Senhor me dá sabedoria. O Senhor me doutor de inteligência. Aleluia. Mas eu quero ser sábio. Teve um homem que foi o mais sábio do mundo até hoje. Nem Einstein, nem Labrocier foi tão sábio como o Senhor. Dos filósofos todos, até os modernos, nenhum foi tão sábio como o Senhor. E ele teve sabedoria vindo da onde? Do céu. Porque ele pediu. Entregue a sua inteligência ao Senhor. Entregue a sua inteligência ao Senhor. E peça sabedoria. Senhor, obrigado pela inteligência e do Senhor. Porque qualquer ser humano é dotado de inteligência. Qualquer ser humano. Só que a inteligência é igual força física. Tem gente que não gosta de... Excusar. Tem gente que não gosta de fazer coisa. Irmão, vamos pegar esse banco aqui, vamos carregar, vamos colocar. Ah. Você acha que é pensar. Ah. Eu tenho um problema na coluna. Chão morrido. Previse. Porque força física tem. A inteligência é semelhante. Tem gente que não gosta de usar inteligência. Então, eu desafio você. Use a sua inteligência. Você é um ser inteligente. Você é um ser dotado de inteligência. Mas agora eu estou... Lanço outro desafio. Peça sabedoria a Deus. E ele vai te dar consertão. Olha, não existe nada melhor do que a sabedoria vindo do céu. O terceiro e último aspecto que nós vamos destacar agora sim. Amar ao próximo. Gente, como é difícil. Essa parte é difícil. Sabe por quê? E olha, não é agora não. Não é agora. Jesus contou na parábola do Pão Samaritano. Lembra? Aqui é parábola, viu? Aqui é uma parábola. Está descrito em Lucas no capítulo 10, dos versos 29 até o 35. Olha só a história. Um homem descente de Jerusalém, isso é parábola, tá? Foi emboscado por salteadores. Esses salteadores roubaram tudo o que ele tinha e deram uma surra muito grande nele. Bateram nele com muita curiosidade e deixaram ele lá caído sem vigor. Aí, um sacerdote. Aí, um sacerdote, todo composo, com aquelas franjas, roupas sacerdotais. Quando viu, não posso me contaminar, não posso mexer nem sangue. Vou fazer de conta que não vi nada. E passa ao mar, passa longe. Aí, veio o Levi. Ou o que serviu no tempo. Bom, não posso me tornar impuro. Não posso me contaminar. E passa ao longe. Vocês lembram o que o samaritano era, o judeu, o que o judeu era para o samaritano? Lembram? E inimigos, oponentes. Um samaritano jamais cumprimentava um judeu, porque ele sabia que o judeu não ia cumprimentá-lo. Então, vem passando um samaritano e vê aquele judeu caído. Qual poderia ser a reação dele? Inimigo. Estou fora. E? Faça partido. Não. Aquele homem vai, tem compaixão em seu coração, pega, tira da sua montaria, azeite, vinho, coloca nas queridas, coloca uma roupa, põe aquele homem desmaiado na sua montaria, vai até uma pensão. O pousado, uma hospedagem, chega lá, coloca o rapaz deitado na cama, passa a noite ali, na manhã seguinte levanta e paga a dele e daquele desconhecido. Desconhecido, ele só sabia que era judeu. Sai ali e diz, olha, eu vou deixar, pago mais uma, porque eu não sei quanto tempo ele vai levar para se recuperar. Então, eu vou deixar, pago mais uma, diário, não sei como ele chamava lá na época. E foi embora. Aí, Jesus vai, porque é interessante que um fariseu perguntou para Jesus. Quando Jesus falou, amar ao próximo, o fariseu perguntou. Mas quem deu próximo? Aí, Jesus respondeu através dessa parábola. Um homem saindo de Jerusalém, no caminho, foi emboscado por salteadores. E aí, aconteceu tudo a vida. E Jesus pergunta, rebate a pergunta para esse fariseu. Quem é que foi o próximo daquele homem, ferido, abandonado no caminho? E o fariseu responde, a Samaritão. O inimigo estendeu a mão e agitou. Então, eu queria perguntar para você. Não responda externamente, mas responda no seu coração. Aquela pessoa que durante todo o tempo que você conheceu, só quis te prejudicar, só quis te fazer mal, só quis te derrubar, só quis te ver na lama. Então, de repente, você encontra essa pessoa, com a mão estendida, dizendo, me ajuda. Responda no seu coração, o que é que você faz? Você pode fazer de conta que não é com você. Você pode dar uma desculpa, desculpa, eu estou atrasado, eu não posso perder o meu emprego. Se eu parar para te ajudar, para te socorrer, eu vou perder a hora. Se eu perder a hora, eu posso ser mandado embora. Você pode fingir que não é de você. O que é que você faria? Ordem de Jesus. Ame ao seu próximo, mesmo que ele seja seu e venido. Pastor, tenho uma onça ferida. aí eu vou ajudar, vou curar, e amanhã ela vai me empatar. Isso não é problema seu. Quem vai te proteger daquela onça, e onça pode ser um ser humano, viu? É, porque tem gente que é bravo, qual onça, misericórdia. Se ajuda hoje, amanhã está te dando. Eu falei, onça, que é um animal, mas assim, tem outros que, isso eu não vou falar, porque vai ter vindo, vai se ofender. Mas vocês sabem qual que é, né? Vou fazer desse lado aqui, porque esse pessoal não viu. Porque ele é de maus de vida. Eu não vou falar, porque vai ter vindo, vai ter vindo, vai ter vindo, vai ter vindo. Não, eu chego não falando. Aí se você não souber, na porta de fora. Aí eu pergunto, professor, acho que no meu ouvido, que bichinha, que que? A gente ajuda, eu não vou falar aqui, porque a sociedade protetora das mulas pode me processar, e aí eu não posso falar, tá, de tudo. Mas sabe, queridos, é um grande desafio. Olha, existem algumas coisas, realmente, que Jesus, ele fala que é muito difícil da gente fazer. Mas você precisa pedir força, Senhor, me ajuda. Olha, meu Deus, eu queria tanto poder amar aquela pessoa, mas não vai, não consigo incumplir aquela pessoa. Eu amo aquele irmão, desde que ele fique lá em Natal. Não é nem na Vila Natal. É em Natal, lá no Rio Grande do Norte. E eu, de preferência, fique em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E ele vai ser meu próximo, bem instante. Aí eu consigo amar, mas se nós dois ficarem juntos, na Vila Natal, aqui não vai ser um Porto Alegre, vai ser um lugar de contenta, de briga, de dissensão. eu espero, eu oro, para que aqui não tenha ninguém assim. E se você é assim, na minha oração, eu vou pedir para Deus quebrantar o seu coração. E a resposta que você vai dar para Deus, também pode ser assim, como Deus dá a resposta para a gente, você sabia que quando Deus pede alguma coisa para a gente, a gente também pode dar três respostas? Quais são as três respostas que a gente pode dar para Deus? Sim, espera, ó Senhor, espera mais um pouquinho. E? Não, né? Então, ou, que é o percaminho, e não, ou, não. Então, são as três respostas que nós podemos dar para Deus. Sim, espera, quem sabe, né? Ou, não. Só que o não, que a gente fala para Deus, queridos, tem peso, que você não faz ideia. Eu vou dar um exemplo, bem leve, de alguém que falou não para Deus. O nome dele é Iohanan. Ou, traduzindo em português, pode ser João, mas não é. Ou pode ser, Jonas. Deus falou para Iohanan assim, Iohanan, vá até Mínive, aquela cidade, que pega judeu, corta a cabeça, coloca numa mata lá, num caldo lá de mata, fervendo, para encolher, e enfia num totem, vocês sabem o que é totem? Totem é aquela estátua, né? Aquela escultura, que é um tipo assim, de uma coluna, que é cheia de cabeça, ou cheia de pessoas. O povo lá de Mínive gostava de pegar judeu, cortar a cabeça, e cortar a cabeça, e botar num chá, para encolher, depois eles bebiam esse chá, e enfiavam assim, no destaque, aí ia colocando assim, ali parece a cabeça no cearito, bem grandinho assim, mas eles iam enfiando, aquelas cabeças, naquele lugar. aí Deus fala para Yohanan, vai até lá, naquele ponto, que corta a cabeça de judeu, para você pegar arrependimento. O que é que Yohanan fez? Ligue e vê para onde. É para lá? Fui. Onde é que Yohanan foi parar? Aonde? Fala não para Deus. Fala não para Deus. Aonde a gente vai parar, como fala não para Deus? Aonde? É uma Virgínia, certo? Dez uma Virgínia. Se você fala não para Deus, você pode parar no barrigo do peixe. Presta bem atenção a Deus. E Deus está dizendo para você, ame ao teu próximo. Os três aspectos importantes, para ser discípulo. é, primeiro, amar a si próprio. Não se despregar nunca, jamais. Amar a Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, ou pensamento. E amar aquele que está perto de você, aquele que pede para você, ou não. concluindo, queridos, a verdadeira expressão do amor, não se dá, só em palavras. Olha, eu conheço gente que todo dia fala, todos os dias fala, conheço pessoas assim, a gente não pode falar mais. de manhã, chega para a esposa, para as duas filhinhas, eu te amo. Vai trabalhar. Quando sai, para no tempo, enche o caneto, vai em casa, dá uma surra em cada um. no dia seguinte, de novo, eu te amo. Sai para trabalhar. Quando chega em casa, ao invés de chegar em casa, para no tempo. Aí eu pergunto para vocês, uma pessoa dessa, ama a esposa e as filhas? Sim ou não? Por quê? Ele fala que ama. A verdadeira expressão do amor, a verdadeira expressão de amor, ela não se dá, só por palavras, mas ela se dá, por atitudes. Não basta você falar, eu te amo, meu irmão. Você tem que ter, atitudes de amor. Porque o verdadeiro amor, se comprova, através de atitudes. Falar é fácil. Eu até já dei, por exemplo, aqui na nossa igreja. A pessoa chega, sai para o seu lugar, e vá cumprimentar o irmão, e você vai dizer, eu te amo em Jesus. Olha o seu livro. Sorriso amarelo, forçado. Misericórdia. Se alguém vier me dar um sorriso desse, por favor, não dê, porque depois à noite eu não durmo. Eu fico assustado. Você não vai ver? Então, a coisa mais sincera é o amor é com palavras e atitudes. Expressão do amor, o coração batendo. A verdadeira expressão do amor. Então, eu queria deixar um desafio para nós, e o jovem, é coisa pesada. O que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 7. Se você quiser conferir na sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 13. O que se fala em 1 Coríntios, capítulo 13, é o capítulo do amor. Mas no verso 7, o apóstolo Paulo fala o amor do só, o amor do que crê, o amor do que espera, o amor do que se for. Você seria capaz de se iniciar tanto ao seu eu a ponto de sofrer pela pessoa amada, a ponto de acreditar que aquela pessoa um dia vai mudar e um dia vai te amar. você seria capaz de amar e ficar esperando com ansiedade e você seria capaz de supor que aquela pessoa seja intragável. e sabem por que eu coloquei isso no desafio? Porque é difícil. É muito difícil. Não é para qualquer fraquinha. Amar a uma outra pessoa significa isso. e não sou eu que estou inventando e não sou eu que estou dizendo isso. Leia na sua Bíblia 1 Coríntios capítulo 13 o verso de Deus e eu quero dizer uma coisa para você. Qualquer coisa que você fizer tanto aqui na igreja como para os irmãos como para a sua família ou para qualquer outra pessoa o apóstolo Paulo diz se não tiver amor vocês vão se lembrar. Isso é lembrar. Não vai simplesmente ser lembrar. E o desafio que eu queria deixar é a nossa igreja e que nós tenhamos amor aquele sabe aquele irmão aquele mesmo pensa aí naquele irmão que não dá para você sabe não dá olha aquele irmão se ele senta daquele lado eu vou sentar no outro se eu encontrar com ele pela rua eu vou atravessar pensa nesse irmão eu espero que ninguém aqui tenha eu oro para que ninguém aqui tenha e se você tiver nome de Jesus vá até ele não precisa se levantar para o seu lugar agora não tá não precisa se expor mas vá até esse irmão e diga irmão me perdoa porque até hoje eu não consegui te amar mas em nome de Jesus a partir de agora quero te amar assim como Jesus um dia me amou eu também quero amar a você porque queridos não adianta a gente ficar fingindo não adianta a gente ficar fingindo que é irmão do outro e não conseguir amar e o apóstolo Paulo faz uma leva se eu não consigo amar um irmão que eu estou aqui vendo como é que eu posso dizer que eu amo a Deus que eu não vejo então eu gostaria de fazer esse apego pessoal pra cada um que está aqui meu filho pra cada um que está indiretamente meu filho pra cada um que poderá vir um dia mesmo não tenha outro sentimento no seu coração se não amor meu Deus Deus abençoe Deus abençoe amém Deus abençoe Obrigado.